O Brasil Carvalho 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 A Vila Isabel tem uma tradição muito boa nas fascistas, conhece a Bieta, que é uma grande fascista. Verdade, grande fascista. Então quer dizer? Sempre razoa. Verdade. Agora você podia mostrar um pouquinho do Samba no Pé? Claro. Fabiana, destaque de chão aqui da Vila Isabel, mostrando que tem Samba no Pé. Muito obrigado e boa sorte no meu desfile. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.